Oi, vai de quatro, vem de coça, o pelha-pene que ela gosta Vai safada, vai e coça o pelha-pene que ela gosta No filho e na pele, no filho e na pele No filho, no filho, no filho, no filho e na pele Abra perninha, abra perninha, abra perninha Abra perninha, abra perninha Vem safada, vem safada Vem safada, vem safada É o de que mateu, deixa de fumar É o de que engorda, deixa de fumar Se joga, se joga na porta Se joga, se joga na porta Vem safada Quando você não quer me encantar Mas a paz já batalha Quando você não quer me encantar Você não quer me encantar Taque Velo 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 Velo! T Kick All The Tape Velo 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 Bem-safada, bem safada Aqui é o de Mad�ines e de Folga da reforma Aqui é o de deals guardas e de Folga da reforma E des-logas e dora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri